Como é que é isso? Me diz você. Mas me fala, Grêmio, quem é você? Posso. Ah, o que você faz? Qual é o seu sonho, alguma coisa? Ah, trabalho para o mercado financeiro. O que você curte fazer? Bem em casa. Sim. Ah, não, é que eu moro aqui no prédio também. Eu acabei de abrir uma vendinha de organics no fim da rua, então se você quiser aparecer lá qualquer dia para conhecer, é essa aqui, ó. Para de ser medroso. Para de ser medroso. Se quiser também, se não quiser, tudo bem, né? Isso aqui é a vida. Eu gosto de você. Não, não, não... O que é que você está fazendo?